Fala aí meus amigos fãs de uma jogatina saudável, tranquilos? Aqui é o Vigi e vamos para mais uma sessão de jogos clássicos Bom, o jogo que eu escolhi dessa vez foi os jogos de verão do Master System Originalmente o título California Games, como vocês podem ver Deixa eu tentar dar o foco aqui na câmera Estão vendo aí? California Games Originalmente esse jogo foi feito para o Commodore 64 em 1987 E o port dele para o Master System em 1989 Chegou aqui como jogos de verão Foi o título que a Tectoy escolheu traduzir E é curioso porque a empresa que fez, que foi a Epyx Mesmo antes do California Games eles já tinham feito o Summer Games Seria jogos de verão Inclusive também foi portado para o Master System se eu não me engano Mas California Games, jogos de verão, California Games Vocês já viram como é que era O que importa é que o jogo é bom Bom, esse jogo aqui foi inclusive engraçado porque na revista Old Gamer Edição número 30, especial jogos de esporte Na capa está aqui, jogos de verão Eles tem uma matéria muito interessante aqui Eu não estou vendo Vocês estão vendo aí? O que fala dos jogos de verão 1 e dos jogos de verão 2 Infelizmente essa revista aqui, ela vai parar a tiragem Ela não vai mais ser produzida A Old Gamer, acho que agora vai fazer só os dossiês Pelo que me foi informado E aqui Aqui falando do surf Aqui fala das outras versões E aqui ele fala de cada jogo Cada modalidade que tem Então eu vou usar ele como colinha porque Os jogos de verão eles tem Várias versões Então a original era do Commodore 64 O port que eu vou falar é o do Master System Que é o que eu tive contato Mas também nós tivemos versões para Amstrad CPC Apple II MSX ZX Spectrum Amiga Atari 266 PC Atari ST Atari Lynx Nintendinho Mega Drive Celular Mac OS X Android E Virtual Console do Wii Que era a versão original do Commodore 64 Se eu não me engano Quando eu ganhei Eu e meu irmão ganhamos o Master System Foi o Master System 2 que vinha com o Alex Kidd Na memória Muita gente teve sim No Master System Foi o videogame que eu fiquei mais tempo na vida Eu adorava aquele videogame E junto vinha essa fitinha Por isso que eu não tenho a caixa E por algum descuido meu Eu não acho o manual dela Procurei na internet Para poder passar algumas informações Essas para vocês Mas infelizmente eu não encontrei Então tudo que eu vou passar aqui para vocês Na jogatina Vai ser de vivência minha As categorias que a gente compete São Half Pipe Que é de skate Aqui lá Tipo Tony Hawk Embaixadinha Que é o futebol A terceira é o surf A quarta é patinação Com patins mesmo Patins aqueles de quatro rodinhas Que tinha os atendentes de supermercado O pessoal que tinha que ficar pegando troco Lembra? O quinto é BMX Bicicleta E o sexto é lançamento de disco Pois é Então vamos lá Eu vou mostrar um pouquinho de cada um Beleza? Olha a musiquinha Bom, então vamos lá para o que interessa Caramba, está alto para a pose Então aqui nós podemos competir em todos os eventos Em alguns nós selecionamos Em apenas um Praticar Ver Os maiores Placares E voltar para a tela inicial Primeiro eu vou colocar aqui um Competing no event Vocês imaginam eu como criança Vendo isso aqui Não estava entendendo nada Então já dei uma jogada antes Para relembrar um pouquinho Dos comandos E está aí Mas vamos fingir que a gente está fazendo Um do nada Vamos lá Um jogador só Vigia mesmo Isso que eu achava sensacional A gente podia escolher o nosso patrocinador Vamos pegar o Cássio aqui Primeira prova então Halfpipe Eu sou horrível nessa tática aqui Nessa prova Então vamos lá A gente tem que ficar indo Vai para um lado Vai para o outro A gente comanda Com o Direcional mesmo E aí com um botão A gente aperta para ele fazer as manobras Ó Mas é É muito difícil De fazer as manobras certinho Vou tentar fazer aqui Soltei muito cedo Provavelmente Pelo menos no Halfpipe Que eu sou muito ruim Eu vou gravar um pouquinho Separado depois Para vocês Para mostrar Um pouco melhor Já Morri aí Perdi Três vezes que eu secar É game over Depois eu vou voltar no Halfpipe Para mostrar melhor Pegar as manhã melhor Então Futebol São dois botões Master System Botão 1 e botão 2 Um botão pula E o outro chuta Dependendo do lugar Que você Que a bolinha está Eu pensava que ele fazia Embaixadinha com a bolinha de golfe Dependendo do lugar Que a bolinha está Ele faz um tipo de manobra Então pensa Você dá uma cabeçada Se a bolinha está Mais para o lado Ele faz esse Esse joguinho aqui Com a canela Eu dei que eu ficava doido Que o carinha anda De uma maneira Muito esquisita Aí você dá umas giradas Assim ó Para ganhar mais ponto Basicamente é isso Eu acho que 5 cabeçadas seguidas Também ganhava alguma coisa É Vocês vão ver que daqui a pouco Vem o passarinho aí ó Ah mas ele passou muito alto Porque se a gente acerta o passarinho Ele dá uma Dá uma girada aí Meio zicada Negócio bem engraçado Bom Então é assim Você tem esse tempo limite Para fazer um certo ponto E aí ele mostra depois As manobras que você fez E É interessante Porque Eu fiz num placar baixo Mas como eu fiz Manobras diferentes A gente ganha um bônus Por variedade Então a próxima é o surf Surf eu gostava Só que eu tinha um esqueminha Que eu fazia assim Eu ficava aqui Mais ou menos E eu deixava aí Deixava aí Deixava aí Deixava aí Deixava aí Deixava aí E depois de alguns segundos Eu fazia ele dar um Um círculo completo Então por exemplo Aqui aí eu chegava aqui já E fazia assim Só que eu fiz errado E foi uma bosta Eu morria de medo Que as vezes aparecesse tubarão aí Mas o legal do surf É você fazer as manobras Então você tá aqui Aí você pula E eu errei de novo Será que eu vou ter que gravar O surf separado também Mas o esqueminha Dá uma balançada assim Opa Se você for daquela linha Mais clara Azul clara Pra baixo É capaz de você sair da prova Aí eu ficava aqui Vamos tentar de novo Pelo menos eu fiz a manobra Mas eu vou gravar o surf Também depois Pra vocês Ah ainda deu Beleza Tentar dar uns pulinhos De boa aqui Aí ó Opa Surf na veia Rapaz Ele tá girando muito rápido Vou ter Ó Nota 4.4 Depois eu vou fazer uma Refazer o surf pelo menos Pra pegar uma nota melhor Surf é legal Patinação Patinação Era muito divertido Mas era tenso Porque detonava o controle O que acontece É pra você andar Você tem que segurar Pra cima e pra baixo E quando você aperta Um botão Botão 2 No caso A menininha pula Só que aqui a gente tá No Você tão vendo Que tem casca de banana Tem bola Que o pessoal joga Na nossa direção E é tudo por pontuação Se você segurar pra trás Ela dá uma Dá um 360 radical Aqui Ixi Maria Que bosta Vamos lá menininha Depois que você pega as manhas Que você não precisa fazer Um movimento assim Eu quando era criança Fazia tudo com pressa Então eu ligava O mau bagulho é você ir Na cautela aqui Na salubridade Quando você passa Na poça de água Ele dá Dá uma giradinha radical Olha a bola Querendo sacanear Querendo zoar O nosso gameplay E vamos lá É que pelo menos A patinação A gente não tá indo tão mal Casca de banana Dependendo da velocidade Que você passa nela Não te afeta Pensei que ia pegar O negócio O jornal Chegamos Tá vendo Então essa pelo menos Tem um final Essa E a A bicicleta também tem Ó Batemos um record Quando a gente bate o record A gente tem a opção De fazer isso daí Se a gente acertar Três vezes o mesmo item A gente ganha um bônus E A gente não vai conseguir É muito difícil Depois eu vou mostrar Pra vocês o que acontece Mas basicamente A gente ganha um Por exemplo Tiramos duas bicicletas Se tivesse ganhado Tirado três bicicletas A gente podia usar Uma bicicleta diferente Legal né Bacana Bicicleta Eu não lembro muito bem Eu tentei jogar aqui Mas Eu não sei se é um Tem um botão de pulo E eu não sei Se o outro botão Aí ó E eu acho que o outro botão Acelera É Eu acho que é isso mesmo Vamos tentar ver aqui Fazer uma manobra aqui Ah Dá pra fazer essa daqui Opa Deu um Um loop muito louco Ali cara Tá vendo Esses jogos Até hoje você joga Eles são muito divertidos Ah Droga A BMX Eu sei que tem Um final Tanto é que É numa espécie De uma ladeira E eu e meu irmão Não sabíamos Como terminar Direito Ó Já vou abusando Opa Que abuso Vigia Coisa absurda Aí ó O joguinho é bom Cara Vai zoando Ah Caí umas três vezes Acho que já era É Já era Mas batemos um record Eu vou fazer o seguinte Eu vou salvar aqui Dar um save stage Pra mostrar pra vocês Quando a gente junta três Como é que é O esquema Aí ó Juntou três bikes Vamos ver Você ganhou Uma nova bike Olha que interessante Como usar Eu já não sei Flying disk Também é um Que é bem difícil Porque tem hora Que vai bem Vocês estão vendo Tem ali ó A esquerda Velocidade E a direita Ângulo O ideal A gente aciona o botão E ele vai começar a piscar A gente aperta pra esquerda E tenta apertar pra direita Bem na hora que ele estiver Bem no meinho verde Quanto mais no verde tiver Melhor vai ser o seu lançamento E aí no ângulo A mesma coisa Só quando ele chegar no verdinho A gente aperta o botão É ó Meu lançamento foi Foi meio merda aqui Então E com a outra personagem A gente tem que sair correndo O ideal é o outro Com a outra bonequinha A gente conseguir pegar o disco É difícil de pegar Eu pelo menos Sempre tive muita dificuldade Opa Vamos dar uma adiantada aqui É difícil de pegar Vou tentar gravar uma Deu pegando o disco Pra vocês verem Só que tem um Que você pega Até assim com a mão É muito louco Esse lançamento Já foi melhor Quase que eu peguei Quase Então ganha um troféuzinho E é curioso Porque dá pra você Colocar até oito pessoas Pra competir Nesse esquema Vai revezando O primeiro controle Eu acho que são oito Mas então eu vou mostrar Pra vocês aí No Half Pipe Por exemplo Vamos colocar aqui No Practice Aí dá pra gente escolher Vamos escolher aqui Half Pipe Aí ó Dá pra dar uma viradinha É muito difícil Cara Half Pipe Eu acho que é pra trás Botão 1 Pra virar Ó Terremoto Que da hora Olha a placa ali Hollywood Era isso mesmo Tinha até esquecido disso Cara Que da hora O jogo é muito bom Many months later É Mase Nossa Retro Tinha 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 Nada que um pouco de treino não resolva. O louco, o louco, o louco, o louco, superlum já, ó, 23.860, vamos agora fazer um pouquinho no surf, colocar aqui no competir, surf. Já comecei bem pra caralho, música bem wipeout mesmo, né? Aí eu segurava o freio e fazia isso, ó. Vamos entrar no tubo. Ah, mas já foi melhor do que nas outras, né? Vamos pegar o tubo aqui. Ah, é pior que ele perde a velocidade. Mas a nota já vai ter sido melhor. Aí é 5.6. Bela merda, né? Mas tudo bem. E agora eu vou mostrar o disco. Vamos tentar pegar o disco. Ae, foi de primeira. Hahaha. Mas é isso aí, pessoal. Esse foi o Jogos de Verão The Master System. Bem, se você já jogou, fala aí se você já jogou, o que você achou, se você gostava, se você não gostava, qual a sua modalidade favorita. Porque esse foi um jogo que eu joguei bastante na infância, embora não pareça que eu tô indo mal pra caramba. Mas é bem divertido. Beleza, então? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigado pela companhia. Eu sou o Vigia, nos vemos no próximo vídeo. Valeu e tchau! Tchau!